O que é o arte fairáqua? É a vibração de amanhecermos hoje a cidade da música. A cidade da música também é a cidade da dança. Eles vêm das comunidades de Salvador, aonde os talentos jorram e brotam e pedem atenção. Só a educação pode voltar a sustentar todo o nosso desejo. Eu soube através de uma amiga que me indicou. Eles divulgaram, fizeram a audição com muitos dançarinos aqui da Bahia e de fora também. A audição foi uma segunda-feira e eu preparei o solo no domingo de madrugada para dançar na segunda de manhã. Está sendo muito bom para mim. Essa mudança minha foi uma mudança interna e externa também que fizeram comigo esse canal do Brau. E eu fiquei mais surpreso quando a gente estava fazendo um ensaio geral aqui, e aí estava muito sol e aí ele tinha pedido água e aí eu estava atrás dele. E aí ele falou assim, quer água? Eu falei assim, quero sim. E ele me deu a garrafa dele. Tô sentindo minha pele arrepiada E o meu pensamento flutuar Faz sentido o asfalto e o calor Até empurrãozinho no metrô Meu batuque é um toque nutritivo Pra quem quer degustar um samba vivo De uma máquina pop popular Sai o som do cacete pra dançar Eu samba e beijo Samba e beijo Eu samba e beijo Eu bebo e beijo Eu bebo e beijo Samba e beijo Eu bebo e beijo Eu say o som do milivé de amor Big calling feedback Hoje tem birimba, hoje tem capoeira E quem sabe jogar nunca morre de fome Expressão cultural, alegria dos homens Quem levanta o astral não derruba esse nome Esse toque de bimba aprendi só pra ela Do cortinho glória a Deus e cabelo sereia Na paixão algemado, mas solto na teia Ela chega mais perto, meu corpo não veia Eu acho que é uma ousadia do Carlinhos Brown Trazer um conceito de arte cênica pra um show business Pensando dramaturgia junto com as ideias do Paulo Borges Somado às ideias do próprio Carlinhos Brown Com tudo isso foi uma tríade de pensamentos Que vai culminar nessa elaboração de movimentação cênica Geral É um dos shows mais bonitos que eu já vi na vida Assim, do Brau O cuidado com a produção Realmente o pessoal da Bahia, o pessoal de Salvador É muito privilegiado de ter isso aqui acontecendo É amor, amor Eu samba e beijo Eu bebo e beijo Eu samba e beijo Eu bebo e beijo Eu samba e beijo Eu samba e beijo Eu samba e beijo Eu samba e beijo